Abertura Novamente, boa tarde, Claudinei. Boa tarde. Você já definiu o substituto do Arouca em relação ao ataque com a volta do William José? Ele vai ser o companheiro do Neilton? Isso, o William volta, né? Ele saiu pela expulsão contra o Corinthians e retorna normalmente ao ataque. E, no lugar do Arouca, a gente tem algumas opções aí, mas a princípio a gente deve começar com o Alain Santos mesmo, que fez uma boa partida lá no Mineirão. Então, não deve ter mistério, não. Deve ser essa equipe aí com o Alain no lugar do Arouca e a volta do William José. Você conversou ontem, depois da coletiva aqui do novo gerente de futebol, teve contato com o Zinho. E como é que você sentiu a conversa com ele e a garantia aí da efetivação como treinador de Santos? É, além da primeira conversa que a gente teve, que a gente não conversou muito, conversamos um pouco ontem, mas um pouco hoje. Mas, mais do que essa conversa, é o histórico que o Zinho tem no futebol, sempre onde passou deixou as portas abertas, é uma pessoa que tem uma conduta que ninguém tem o que falar. No futebol, quando você faz coisa errada, a coisa corre rápido. Então, o Zinho é uma dessas pessoas que tem uma carreira aí que não tem o que se falar, sempre foi profissional por onde passou. Eu acho que aqui não vai ser diferente, a gente vai ter tempo ainda para conversar, não tivemos muito tempo ainda para ser bem sincero, mas a gente vai conversar, vai alinhar. Eu acho que pela conversa que ele teve hoje com os jogadores, a gente apresentou ele para os jogadores hoje, a linha de conduta dele é mais ou menos parecida com a minha, as coisas que ele falou é mais ou menos aquilo que eu falei para os jogadores quando eu assumi a equipe, a questão de não ter vaidade, de todo mundo se ajudar, isso é uma coisa que eu também penso. Então, isso aí já está mais ou menos alinhado, o pensamento dele é parecido com o meu, acho que a gente não vai ter problema, está vindo para agregar, vai somar bastante ao nosso trabalho e a gente espera que juntos tenhamos sucesso. Claudinei, a gente teve também a presença hoje aqui do presidente do Santos, o Luiz Álvaro, você chegou a ter alguma conversa parecida nesse sentido também com ele? Não, eu só cumprimentei o presidente ali, fui lá apertar a mão dele ali antes do treino e depois já fui ali para o campo, não conversei em particular com ele, nada específico não, só cumprimentei normalmente, dei boa tarde a ele e fui para o trabalho, não tive nenhuma conversa diferente não. Claudinei, nos últimos dois jogos o Santos empatou com o Corinthians e com o Cruzeiro, que são considerados dois dos melhores times atualmente no Brasil e jogou de igual para igual com esses dois times. Mas o fato é que o Santos não vence desde o dia 13 de julho, completa hoje um mês e amanhã pode atingir a pior sequência nesse Brasileirão, que seriam cinco partidas sem vencer. Qual a importância de voltar a vencer, de reconquistar o torcedor amanhã na Vila Belmiro nesse jogo contra o Vasco? Eu acho que o torcedor do Santos nós já reconquistamos no jogo contra o Corinthians. Eu acho que nesses dois últimos jogos a conduta da equipe foi irreparável em termos de determinação, de vontade, de aplicação tática, enfim. Disputar cada jogada com o máximo de empenho. Acho que nós já reconquistamos o torcedor nesse sentido. A gente tem que reconquistar uma situação mais confortável na tabela e os três pontos são muito importantes. Só que do outro lado a gente tem o Vasco da Gama, que é uma grande equipe de futebol brasileiro, que tem um grande treinador, que é o Dorival Júnior, que aqui já esteve, já fez um grande trabalho. Então a gente tem que sempre respeitar o adversário. Eu acho que é um jogo, como em todos, a gente tem que buscar os três pontos, como buscamos contra o Corinthians, buscamos contra o Cruzeiro. Às vezes você muda a estratégia para conseguir os três pontos, mas o objetivo sempre são os três pontos. A gente nunca sai daqui pensando em empatar um jogo. E realmente no Copa do Brasil a gente não ganha desde o dia 13 de julho. A nossa última vitória foi contra o Kraken em Catalão pela Copa do Brasil. A gente espera voltar a vencer. Como eu já falei, reconquistar o torcedor, reconquistarmos, precisamos buscar algo mais na competição. Como eu falei para os atletas nos últimos dias, nos últimos dias que eu conversei com eles, esses jogos que a gente tem em atraso têm que servir para a gente como uma gordura. Quando chegar esses dois jogos, a gente tem-los como um trampolim para chegar no G4. Esses jogos não podem ser uma válvula de escape para a gente sair de uma situação desconfortável. Nós temos que sair dessa situação. Com jogos em atraso, a gente conseguir chegar ali no meio da tabela, do meio para frente, para depois, com esses jogos atrasados, a gente tentar chegar no G4. Como todo empregado, eu imagino que deva ser bom ouvir coisas boas, coisas positivas dos seus superiores. Eu queria saber como você recebeu as declarações do Zinho ontem, falando que você era o treinador, que você não era interino, que você era o treinador efetivo do Santos. Eu recebi com tranquilidade. Todas as coisas que eu ouvi até hoje, tanto positivas quanto negativas, desde que eu assumi o Santos, eu encaro com maior tranquilidade, eu sei e procuro saber filtrar bem as coisas. Então, é legal o Zinho ter chegado a dar essa declaração. Uma coisa que internamente sempre me foi falado, mas que nunca tinha sido externado dessa forma para vocês aqui da imprensa, e o Zinho chegou e já externou isso aí. E, para mim, é a tranquilidade minha mesma. Não muda, mas é legal, sempre é bom você ter esse respaldo. Quanto mais respaldado você estiver, mais tranquilo você trabalha. Mas eu, como eu já falei outras vezes, não me permito ficar tranquilo nunca, não me permito ficar com a situação cômoda nunca. Eu sempre tenho que buscar e me colocar em uma situação de desconforto para eu produzir cada vez mais. Claudinei, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Alisson, o volante que não foi relacionado para o Mestros contra o Barcelona, mas entrou nesses últimos dois jogos, tem dado conta do recado, a torcida tem elogiado esse jogador. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. Então, o Alisson é um jogador que eu trabalho com ele desde, como meu jogador, eu como técnico, desde 2010, eu já o conheço há mais tempo aqui no clube, mas eu como técnico desde 2010. É um jogador que tem uma vontade de jogar muito acima do normal. Ele tem disputa cada jogo, cada treino, como se fosse o último da vida dele. Isso é uma coisa dele, não quer dizer que os outros não tenham isso, é que ele evidencia muito isso com as atitudes em campo dele, com a doação dele em campo. E ele não foi assalado para o Barcelona porque a gente tinha um pensamento, e eu não posso ser refém das minhas convicções. Eu sempre falei para vocês que eu gosto de jogar com dois atacantes abertos. Só que se meu time estiver jogando melhor com o Willian ou com o Henrique na frente, eu não posso ficar sendo teimoso para dizer, não, provar aqui na minha tese. Eu tenho que ver o que é melhor para a equipe que eu dirijo. Eu acho que hoje, para o Santos, o Willian é mais benéfico do que colocar dois atacantes abertos. Posso mudar meus conceitos, não posso ser dono da verdade. E com relação ao Alisson, ele não foi para o Barcelona, mas quando a gente voltou de lá até pela situação, quando a coisa não está indo como você espera, você primeiro arruma a defesa e depois você vai arrumando o ataque. Quando você tem um time que está sobrando, como o time do Santos sobrava em 2010, você ganha de 5x3, ganha de 6x4, você vai fazer 5, 6 gols todo jogo, você está tranquilo. E como a gente não tem essa consistência ofensiva toda, a gente ainda não achou essa formação ofensiva ideal, que a gente nos garanta tantos gols pró por partida, então eu optei, pensei e optei por proteger a nossa zaga, acertar o sistema defensivo, a gente tem volantes que sabem jogar, que é o caso do Cícero, que chega bem na frente, o Alain Santos chega bem na frente, o Assunção, o próprio Alisson, se tiver que sair, chega bem na frente, então a gente optou por ter essa equipe mais sólida e dentro dos jogos, como foi contra o Corinthians, a gente colocou o Leandrinho, abriu mais um pouquinho o time, a gente buscar dentro dos jogos, ou no futuro, quando a equipe estiver bem consolidada ali, a gente poder jogar com 3 atacantes, jogar com 2 meias de criação, enfim, mas primeiro a gente arrumar a casa no sustentador defensivo, acho que com isso cresceu bastante o futebol da nossa zaga, o Edu fez dois baita jogos, o Durval jogou muito bem contra o Cruzeiro, contra o Corinthians tinha ido bem, mas contra o Cruzeiro foi melhor ainda, então esses jogadores cresceram muito em função da presença de um volante protegendo a nossa defesa, então a gente tem que, como eu falei, a gente está sempre, eu estou sempre aberto a rever meus conceitos, não sou refém das minhas convicções e não quero provar para ninguém que eu tenho razão, eu sempre procuro evoluir e crescer na minha profissão. Claudinei, a minha pergunta era justamente sobre isso, do Alisson ter entrado, o time melhorou, foi elogiado na defesa, mas no ataque ele está deixando a desejar um pouco nos últimos jogos, agora a tua preocupação é imediata, já que você arrumou um pouco, se arrumou a defesa, é procurar fazer o ataque funcionar também nos próximos jogos? É, assim que você arruma na defesa, você tem que buscar uma formação ofensiva que te possibilite criar cada vez mais chances de gol, eu acredito muito no Cicinho como um lateral que apoia bastante e está entrando, já melhorou, jogou bem contra o Corinthians, jogou melhor contra o Cruzeiro e é um jogador que vai evoluir cada vez mais, o Montijo com a liberdade que ele está tendo com a presença do Alisson ali dos três volantes, ele está rendendo cada vez melhor, é um jogador que cria situações de gol para a gente, e o Neilton que é um jogador que eu aposto muito nele pelo potencial técnico, mas a gente sabe que o Neilton fisicamente precisa evoluir, é um jogador que tem que evoluir, a gente sabe disso, tem que fazer um trabalho de fortalecimento para ganhar mais força, é um jogador que veio direto do Sub-20 logo depois da Copa São Paulo, só que a gente não tem tempo para fazer esse trabalho, jogando quarta e domingo, não tem como, você vai ter que tirar ele de algum jogo, eu acho que no momento que a gente está, a gente não está podendo poupar ninguém, a gente está precisando pontuar, então a gente está optando pelo Neilton, vai ter um momento da competição que a gente vai talvez tendo alguma gordura poder poupar alguns jogadores, temos vários jogadores com dois cartões amarelos, mas o calendário é ruim, eu não gosto eu não gosto desse negócio de jogar toda quarta e domingo não, quando eu jogava eu adorava, mas como técnico, cara, é terrível, você não poder treinar o seu time, você não poder colocar em campo aquilo que você quer para o jogo, para mim é horrível, você ir para um jogo com 40 minutos de treino, é complicado, mas o calendário nosso é esse, a gente sabe que teve a Copa das Confederações, ano que vem a ONU de Copa do Mundo vai ser igual, a gente tem que procurar adequar esse calendário para que o espetáculo seja bom, acho que o objetivo do futebol é que o jogo seja muito bom, para o jogo ser bom você tem que treinar bastante, se não treinar bastante a chance do jogo ser bom é menor. Claudinei, outro ponto da entrevista do Zinho ontem foi sobre possíveis contratações, ele disse que vai observar, vai até ficar aqui o máximo possível no CT e observar os jogos do Santos e conversar contigo também, a sua opinião é muito importante. Nesse ponto, o que você tem para passar para o Zinho com o grupo atual o Santos consegue atingir os objetivos que precisa e até em cima disso uma curiosidade, você é aquele tipo de treinador que gosta de ver jogo da Série B, Série C, divisão inferior para indicar jogadores desconhecidos? Eu assisto mais os jogos próximos adversários, Série B, às vezes quando é algum jogo que tem algum amigo nosso envolvido como técnico de algum time ou atuando em alguma equipe jogadores que a gente conhece ou que passará aqui pelo Santos chama mais atenção, mas eu até por esse pouco espaço que a gente tem entre um jogo e outro eu passo bastante tempo vendo o próximo adversário, antes de vir para cá hoje estava observando algumas coisas do Vasco que me passaram e com relação aos contratações eu vou conversar com o Zinho depois internamente, não tenho que externar nada aqui agora, não acho que é o momento e vamos adotar a postura aqui no Santos também de falar de jogadores agora quando estiverem contratados, se estiverem certo, a gente fica às vezes alimentando alguma expectativa que vai contratar que vão vir reforços, eu acho que o jogador chegou aqui, foi apresentado e do Santos, antes disso não vamos ficar especulando porque não vale a pena, já tivemos casos da gente comentar de alguns jogadores que não deu certo, é um negócio que gera um desgaste desnecessário, então eu vou conversar com o Zinho, a gente vai trocar uma ideia ali, passar para ele o que eu penso do grupo e pode agregar ou não ao grupo, se é necessário ou não a algum jogador e assim que tiver alguma coisa concreta vocês vão ficar sabendo.